Dentro do meu ser arde uma paixão Fogo de saudade invade o coração Foi sem perceber que o amor chegou Sem nem mais porquê a luz se apagou E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer do amor se fortalece Não fiz por merecer a dor de minha tristeza E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser arde uma paixão Fogo de saudade invade o coração Foi sem perceber que o amor chegou Sem nem mais porquê a luz se apagou E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer do amor se fortalece Não fiz por merecer a dor de minha tristeza E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão E tanto pianinho com vocês agora Dentro do meu ser Dentro do meu ser arde uma paixão E sendo assim a minha voz não vou calar E sendo assim a minha voz não vou calar Quem ama pra valer do amor se fortalece Não fiz por merecer a dor de minha tristeza E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão E tanto me fez chorar Quem ama pra valer do amor se fortalece Não fiz por merecer a dor de minha tristeza E sendo assim que o novo sol venha a brilhar Eu só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão E tanto me fez chorar Dentro do meu ser Eu só quero o meu lugar nas asas da dor de minha tristeza E tanto me fez chorar Eu só quero o meu lugar nas asas da dor de minha tristeza